Olá pessoal, tudo bem com vocês? Performados, eu espero que sim. Estou eu aqui novamente. Vim, né, troquei um pouquinho do cenário pra não ficar naquela mesmice daquele meu quarto. Mas enfim, hoje gente, eu venho trazer aqui pra vocês primeiras impressões deste perfume que eu nunca tinha ouvido falar. Vocês acreditam que eu nunca tinha ouvido falar desse perfume? É o Inocente da Mugler. Esse perfume aqui, Inocente, da Mugler. Eu conheci, na verdade, eu vi esse perfume uma vez, alguns anos atrás. Mas eu nunca dei bola pra ele, porque ele é um perfume descontinuado, tá? Só tem na Guido Decante. Se você gosta desse perfume e quer ter ele pra relembrar, corre na Guido Decante, porque só tem lá, tá? E assim, e depois que eu vi que na Ohana Kameala tem o contratipo desse perfume aqui, Inocente, da Mugler, eu quis comprar o original pra também comprar o contratipo da Ohana Kameala pra fazer a comparação, pra trazer aqui pra vocês a resenha do contratipo e dos dois, né? Porque assim, quem gosta do Inocente, da Mugler, como ele foi descontinuado, talvez queira, né, um contratipo dele e tal. E como na Ohana Kameala tem, daí eu decidi comprar o original pra conhecer e também pra fazer a comparação da Ohana Kameala, que já indico aqui pra vocês o contratipo dele, tá bom? O meu, gente, é de 5ml, tá? Vem com borrifador, como eu já mostrei pra vocês várias vezes. O líquido é azulzinho, igual o dos Angels, da linha Angel. E eu tô curioso, eu já vi algumas pessoas falando que ele é mais leve do que o Angel tradicional, que ele é mais cítrico e tal, eu não conheço. Então vai ser realmente primeiras impressões. Vamos lá. Inocente é considerado um oriental baunilha. As notas tangerina, bergamota, cassis, amêndoa, bagas vermelhas, âmbar, almisca branco e praliné. Será que tem aquela carga de patchouli, que nem o Angel? Vamos lá. Primeiras impressões. Gente, o que vocês acham desse perfume, pra quem conhece? Eu, particularmente, vou conhecer agora pela primeira vez. Gente! O patchouli dele é diferente. É assim, a saída tem um patchouli, só que é um patchouli diferente do Angel. É um patchouli mais leve, de fato. Só que ele tem uma carga mais de frutas. Gente, é gostoso, viu? Gente do céu, eu amei esse perfume. Eu não sei porque eu gosto do Angel, né? Vocês sabem que eu gosto do Angel. Mas assim, quem não gosta do Angel, talvez... Ele é até cítrico. Ele é até cítrico, sabe? Ele não é tão carregado nesse patchouli. E tem bastante bagas vermelhas. Você sente uma pegadazinha ali de frutas vermelhas e tal. Algo vermelho assim, sabe? Doce. Ó, o patchouli dele, particularmente, eu tô vendo aqui, né? Achando que é um patchouli mais mentolado. Não é aquele patchouli terroso do Angel, sabe? Pesado, não. É um patchouli mais leve, mais mentolado. Mas pro mentol mesmo. Sabe aqueles produtos de... Quando você se machuca e passa assim, pra aliviar a dor? É mais ou menos isso. Caramba, que diferente. Gostei. Gostei, gente. Bem diferente. Assim, tô assim. Bem diferente do Angel. A saída lembra mais o Angel, aquele patchouli. Mas depois que passa, vai evoluindo. Ele vai mudando completamente. Gostei. Gostei, gostei, gostei. Então, aguardem a resenha. E também a comparação dele com o da Ohana Camela, tá? Que eu vou fazer essa comparação com o contratipo da Ohana Camela. Então, gente, gostei que você ouviu. Ele é mais leve, de fato. Tá? Então, aguardem a resenha completinha dele. E se você tá com saudade do Inocente da Mugler, é original, tá, gente? É original. Esse aqui não é contratipo, não é similar. É o original, tá? Não se preocupem. O link daqui do decante, se vocês quiserem comprar o decante do Inocente, tá com saudade, quer retornar a usá-lo. Vou deixar aqui no box de informações e também no comentário fixado, tá? Com o cupom de desconto, tudo certinho para vocês. Então, aguardem a resenha dele, tá completinha. Se vocês quiserem, também eu posso fazer a comparação dele com o Angel Tradicionado. Na verdade, eu vou fazer, sim, essa comparação, já que eu tenho os dois aqui, tá bom? Então, grande beijo. Obrigada por ter assistido. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho